Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Amigo ouvinte, para pecadores como você e eu, nada melhor do que sabermos que Deus nos ama ao ponto de ter morrido pelos nossos pecados. Deus ensinou esta verdade ao ser humano desde o princípio do mundo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus mostrou, por meio das peles de animais que Deus deu a eles, de acordo com Gênesis 3, 21, que para eles viverem, um substituto deveria morrer no lugar de ambos. Tanto que em Gênesis 3, verso 15, Deus prometeu que o descendente da mulher, ou seja, Cristo, esmagaria a cabeça da serpente Satanás quando Cristo morresse na cruz e fosse ressuscitado. Para Deus continuar ensinando a importância de nós termos um substituto e para elevar a nossa mente, a nossa fé, a nossa confiança nele, Deus instituiu também o sistema sacrifical no antigo santuário terrestre, no antigo santuário israelita. Cordeirinhos, pombinhos eram sacrificados para que os israelitas pudessem compreender que para eles viverem e serem perdoados, um substituto deveria morrer. E este recurso pedagógico usado por Deus foi muito importante, especialmente porque o povo havia sido escravizado no Egito por séculos e o povo estava desumanizado, insensível. Então Deus tinha que criar uma forma de sensibilizar este povo com as coisas de Deus, sensibilizar este povo duro para reconhecer que para eles viverem alguém deveria morrer. Deus tinha que sensibilizar o coração deste povo para que eles compreendessem que Deus os ama e quer salvá-los do pecado e da morte eterna. E por isso o sistema sacrifical foi instituído, para que eles pudessem expressar fé num substituto para o perdão dos pecados deles. É por isso que o apóstolo João, em João 1, 29, quando o viu a Cristo, disse o seguinte, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 5, 12, ele disse também, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Em Apocalipse 13, 8, novamente, Cristo é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, desde a eternidade, Deus planejou salvar o ser humano por meio do sacrifício dele mesmo. Todo o sistema ritual do santuário terrestre apontava para o sacrifício supremo que seria realizado por Jesus Cristo. E esse sacrifício é tão supremo que tornou a Jesus um sumo sacerdote, um sacerdote também supremo. Em Hebreus 7, 1 a 28, é dito que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico da linhagem de Arão, porque Cristo pôde entrar no santuário celestial não com sangue de animais como faziam os sacerdotes terrestres do antigo Israel. Cristo entrou no santuário com o seu próprio sangue, ou seja, ele mesmo havia se oferecido na cruz. Veja, amigo ouvinte, como é importante entendermos certos aspectos gerais do santuário terrestre, porque com isso nós podemos entender que há um santuário celestial no qual Cristo ministra os benefícios da sua salvação a nosso favor. Se estudarmos mais a doutrina do santuário como revelada nas escrituras, a nossa compreensão do plano de salvação será muito mais ampla. E amanhã eu quero mostrar para você um pouco mais acerca desta doutrina no livro de Hebreus, para você perceber mais uma vez que Cristo, após sua morte e ressurreição, não está de férias no céu, ele continua trabalhando em nosso favor. Espero a você no programa de amanhã, um forte abraço, até lá. Você ouviu Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros